Chernobyl, ele tomou tudo de mim, tudo de minha vida. Agora, ele voltou por isso. Bom, esse game foi criado pela Área 51, que é o mesmo criador do World War 3, não sei se vocês conhecem, é aquele game bastante parecido com o Battlefield 4, que foi lançado há pouco tempo faz. E, cara, é um game de sobrevivência em que você vai bater de frente com mutantes, com várias coisas, mas é muito top. E não só isso, eu tenho uma boa impressão pelo que eles falaram no website, que vai ter um multiplayer muito, muito top também, mas não é nada confirmado ainda. Depois eu vou entrar nesse assunto. Bom, esse game, ele é uma ficção científica, na verdade, mano. É baseado na história que aconteceu sobre, na verdade, o que aconteceu na Rússia, em Chernobyl mesmo. Então, teve aquela explosão nuclear, o acidente nuclear ali, na verdade, que ocasionou vários acidentes aí, que foram desastrosos de uma forma absurda. Então, o que os caras fizeram? Não só é um jogo de horror, podemos colocar assim, e sobrevivência. Os caras foram lá no local, fizeram um scan 3D, escanearam a área 3D, a área real mesmo, onde aconteceu o acidente, e colocaram no jogo. Então, praticamente, o que você vai ter ali no jogo, como imagens, é um scan 3D do local onde aconteceu o mesmo. Então, isso aí já vai dar um up lá em cima do game, né, mano? Então, eu já estou esperando já. E não só isso, eles falaram também assim, então, prepare você mesmo para poder bater de frente com outras pessoas que têm as mesmas precisões que você. Ou seja, praticamente, estão falando que vai ter um multiplayer, mas não é nada confirmado, ou no mínimo um co-op, eu estou achando. A história do game também não é linear, ou seja, você vai ter um bunker onde você vai poder guardar as suas coisas, na verdade, né, um hideout, um tipo de hideout. E que, enquanto você está dentro do hideout, a história do jogo continua. Então, ela não para porque você está ali dentro mexendo, tem um sistema de crafting também, então você vai ter que criar suas armas, criar equipamentos, criar locais, fazer barreiras, esse tipo de coisa, com um sistema de crafting que vai ter dentro do game. Ou seja, a história nunca para. Cada decisão que você tirou dentro do game ali, ela vai modificar totalmente a história do jogo. Então, a minha história do jogo não será nunca como a sua, ao menos que nós jogamos juntos e fazemos as mesmas coisas ali dentro do game. O que é muito top é o tipo de game que eu gosto e muito, e eu tenho certeza que muitas pessoas aí adoram esse tipo de game, mano. Bom, estúdio aqui, né, que é o Aria 51, e esses caras, mano, já fizeram outros games aí, então eles não são tão pequenos mais, os caras já estão ok, né, podemos falar assim. Então, podemos esperar uma coisa legal. O que você está assistindo aqui são imagens do game mesmo, não é trailer, não é porra nenhuma desse tipo, é imagem dentro do game mesmo. Então, se liga aí, porque eu acho que vai ser um puta de um jogo mesmo, que vai ser super top, mano. Vamos esperar o que acontece no website, que eu vou deixar ali embaixo na descrição. Vou deixar lá o website deles também, porque lá fala alguma coisa sobre abril 26 a 1h23 da manhã na Ucrânia, né. Eu não tenho certeza sobre o que é isso, mas a gente tem que ver o que acontece. Talvez saia alguma coisa do game. Quem sabe um beta? Algo parecido? Não sei ainda, se eu tiver mais informações, eu vou trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do game também. Deixa aquele like aí no canal, se inscreva se ainda não for inscrito. E eu vou deixar vocês com esse clipe aqui agora, que é de arrepiar o cabelo do... Vai lá, vai, vamos, vamos que vamos. Tamo junto, tchau, valeu, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 De mim, tudo, mas minha vida, agora ele voltou por isso. Viva! Come and find me. Eu não falo da galation. Aperto. Que assume. Não é de te pé? Irmãzinho? Tchau, tchau. Tchau.